Fala palestrantes e palestrinas, tudo beleza com vocês? Eu estou bem graças a Deus Antes do vídeo começar aí, já deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito Ative o sininho para estar recebendo as notificações de vídeos Toda vez que postar um vídeo com notícia, com informação do nosso verdão Você recebe aí no seu celular de primeira mão, beleza gente? Também quero agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando Estava acompanhando e que chegou bastante gente ontem Sejam todos bem-vindos, beleza? Então galera, antes de falar sobre Miguel Anro Rameiras Estava vendo o Gagliotti, o Bananão, o Cabeça de Ovo Como ele é um cara sem caráter, né? Fazer, por mais que a torcida queria que o Lucha saísse, não estava dando certo, né? A gente entende que o Lucha fez um ótimo trabalho no Palmeiras Deu vários títulos ao verdão, mas alguma coisa tinha que ser feita Mas eu fico de cara com o Gagliotti fazer o Lucha Fazer a coletiva Por que o Lucha teve que fazer a coletiva pós-jogo contra o Curitiva? Se já estava praticamente, já tinha caído, já tinha saído do verdão Tinha sido demitido, eu acho que faltou um pouco de bom senso Um pouco mais de caráter por parte do nosso presidente Em fazer o cara sair e ter que explicar para depois demitir o cara Demitir isso de uma vez Não fazer o cara passar por o que ele passou Não sei se você concorda, se você concorda, comente aí debaixo do vídeo A outra notícia aí é que eu estava vendo que o Miguel Amérez Ele tem um contrato com o Del Valle, dependendo do Del Valle, até 2021 E se o Palmeiras querer contratá-lo antes de que acabasse o contrato dele O Palmeiras teria que pagar 5,6 milhões de reais para ter esse treinador O que eu acho que não é problema, né? Para o Tia Leila, o Palmeiras que gosta de gastar dinheiro O Cariote que gosta de esbanjar e estava gastando à toa Contratando jogadores que não deram resultados Então, acho que 5,6 milhões dá para pagar bem tranquilo E se caso o Palmeiras não conseguisse fechar Olha aí, já esquentou o meu rango ali Se o Palmeiras não conseguisse fechar Teria aí um plano B O Palmeiras também estaria de olho em Guilherme Xeloto Não sei se é assim que pronuncia Que é o ex-técnico do Boca Que ele treinou o Boca aí de 2016 a 2018 Deu dois campeonatos argentinos para o Boca E foi finalista da Libertadores Também é ótimo treinador Mas o nosso favorito aí, o da torcida mesmo É o Angel Ramírez E tomara que dê tudo certo Segundo o Caio Ribeiro Ele será o nosso novo treinador É, diz o Caio Ribeiro O Menininho Rebelde Então, beleza, gente? As notícias de hoje são essas Vídeo meio curto para vocês Mas é as informações que eu tenho do Verdão Não vou ficar aqui me alugando muito Porque é essas informações mesmo, beleza? Então, amanhã talvez eu faça mais um vídeo E domingo também Tamo junto, avante palestra Bom final de semana a todos Tamo junto É nóis! Tchau! 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 Tchau!